Aquele cara tá meio frio com você, ele não anda te mandando mensagem toda hora, né? Agora, ainda mais na quarentena, ele acaba parecendo que se afastou. Existe uma maneira de fazer esse cara ficar mais bonzinho e ir atrás de você. Eu vou te explicar agora como fazer isso. Muitas vezes o cara se sente seguro quando as coisas acabam se tornando positivas e ficando do lado dele. Por exemplo, quando estamos dando de casa na quarentena, não sei que época que você tá vendo esse vídeo, ou quando você tá num feriado muito grande, você sabe que não tem nada pra fazer. E esse cara, ele tem a noção de que você não vai sair, certo? A não ser com ele. Ele acha. Por quê? Porque toda vez que ele combina pra sair contigo, você vai. Por exemplo, todo final de semana ele chama pra ir pra casa dele. E aí quando você vai pra casa dele todo final de semana, isso deixa ele entender que você sempre tá disponível pra ele. Você já tá na dele, né? E o que gera um efeito no homem de competitividade pra que ele vá atrás de você é quando ele percebe que ele pode te perder ou outro cara já pode vir a te encantar, certo? Então você vai usar esses efeitos nele. Como você vai fazer isso? Como a maioria das empresas hoje tem setores que usam algo online, o que você vai fazer? Se você tá trabalhando pra alguma empresa, né? E o que você vai fazer? Você vai parar de conversar com ele um pouco mais do que você fala frequentemente. Então se você fala com ele o dia inteiro ou à noite, setor horário da noite, você vai deixar o seu celular inativo, ou a internet não vai respondê-lo, mesmo que ele te ligue. Fica duas horas ali sem falar com ele. Quando você for falar com ele, ele vai perguntar como foi o seu dia, o que você tava fazendo. Você vai falar pra ele. Então, eu não te mandei mensagem hoje, né? É agora à noite, porque eu estava online com um amigo meu do trabalho, que a gente sempre conversa. Ele ficou duas horas comigo lá, batendo um papo lá, sobre o trabalho, né? Reunião sobre o trabalho, né? Um amigo meu que sempre me procura lá no serviço pra bater papo comigo. E a gente tava numa reunião agora, tal, eu e ele. O que vai acontecer? Quando você fala, é um amigo que sempre vem falar comigo, conversar, é um cara bem legal, lá do trabalho, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha. Que amigo é esse? Não, é um amigo meu do trabalho, ele trabalha lá e, né? Ele pode, um, ficar com ciúme, ou dois, ele fica meio alerta. Tipo, como assim, reunião de duas horas? No WhatsApp? Ou por vídeo no Instagram? Sabe? Na verdade, fala pra ele que foi por vídeo chamado no Skype, se você tem computador, ou por WhatsApp, né? E fala que foi uma reunião. Caso ele fique um ciumado, fala, olha, é só reunião de trabalho, nada a ver. Né? Por quê? Porque aí ele sente que, se ele ficar longe, e se esse cara tá dando em cima de você? O homem, ele sente um pouco de ciúme à medida que ele gosta de você. Então, quando ele vê que tem um cara que vai conversar contigo no trabalho, e, de repente, marca uma reunião, ele fica desconfiado. Porque uma coisa é você falar pro cara, mas eu tive uma reunião. Ah, beleza, uma reunião. Agora, tive uma reunião com um cara lá do trabalho, ele é bem legal, sempre conversamos lá no trabalho, né? Ele trabalha, por exemplo, com segurança do trabalho. Mas sempre vem lá no começo do trabalho, no lanche, puxa papo comigo, ele é bem legal. E aí ele marca uma reunião comigo, né, pro trabalho. Online. Ele vai entender que esse cara pode estar dando em cima de você. Mas cuidado, tá? Só deve ser feito se o cara realmente que você tá ficando, tá meio distante de você. Ok? Ou se seu namorado nem manda mensagem há duas semanas pra você, uma semana, né? Aí deve ser usada. Agora, se ele não manda mensagem um dia ou outro, não use. Ok? Ah, meu namorado tá dois dias sem mandar mensagem pra você. Não, não usa. Ele pode estar ocupado, fazendo outra coisa. Entendeu? Agora, isso deve ser usado quando aquele cara não tá te dando mais bola. Ou não tá te dando tanto valor. Aí você avisa ele. E o que você faz? Após contar isso pra ele, você dá uma distanciada. Tipo, não fica mandando mensagem. Pra ele ficar preocupado. Por que ele não tá falando tanto comigo agora? O padrão de comportamento seu tem que mudar. Pra que ele sinta que alguma coisa mudou. Aí ele vai te perguntar o que você fez hoje de novo. Você vai perceber. Você vai falar, ah, eu tava aqui de boa, aqui estudando, né, enfim. Você dá um vácuo nele. Você para de responder ele um pouco à noite e depois volta a falar com ele. Mesmo online. E fala que você tava fazendo outras coisas ali, né, pra ele ficar grilado, né. Mas, claro, não sempre. Às vezes volta a conversar com ele, mas não necessariamente conversar com ele o dia inteiro. Deixa ele um pouco preocupado com isso. Você vai perceber que o comportamento dele vai mudar um pouco, né. E ele vai começar a pensar, cara, por quê? Porque ele vai te testar. Ele vai tentar marcar território, né, ver se realmente você é dele ainda, se você não tá sentindo nada, né. E aí você vai dar uma distanciada. E quando ele perguntar pra você, questionar, por que você não fala mais comigo? Aí você pode falar, ué, você não tava falando muito comigo? Eu percebi que você não tava tão afim de falar. Então eu tô fazendo minhas coisas aqui. E já que você não queria falar comigo, eu tô organizando coisas diferentes aqui pra mim, né. Eu notei que você que não tava falando comigo. E quando a pessoa não quer falar com a gente, a gente não vai ficar se esforçando com uma pessoa que não quer algo. Eu aprendi que quando a pessoa não quer, ela não faz. Quando ela quer, ela dá um jeito. Né, quem quer dá um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. E eu entendi que você não tava tão afim e eu aqui fazendo minhas coisas, tô de boa. Né, mostra pra ele que pra ele agora, pra você tanto faz se ele tá mandando mensagem ou não. Porque agora ele sabe que talvez tenha um pretendente ali, mesmo fazendo uma reunião, pode estar dando em cima de você. Entende? E o homem fica meio com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha através disso. Só que, às vezes você pode estar com medo de usar isso, mas você não tem culpa. Sempre mostre pro cara que você não tem culpa. Opa, é só uma reunião de trabalho, ué. Se o cara tá dando em cima de mim ou não, eu não sei. Se ele questionar aí, o namorado fosse aumento, né? Se ele tá dando em cima de mim, eu não sei. Ainda tô sendo inocente no negócio, eu não sei. Ele marcou reunião, né? E eu, a princípio, pra mim, é trabalho. Eu não tenho culpa. Eu tenho culpa, ele é do meu trabalho, ué. Agora, no momento que ele der em cima de mim, aí tudo bem. Aí, não sei o que eu te avise, né? Ou você pode também questionar, ué, você nem manda mensagem pra mim direito e acha que talvez o cara tá dando em cima de mim? Calma aí. Calma aí que se você estivesse muito mais em cima, muito mais atento, muito mais perto de mim, talvez isso nem teria acontecido. Mas, eu tô aí sem mandar mensagem pra ti, tô livre à noite, ele marcou uma reunião e eu marquei. Você não queria mandar mensagem, você não mandava mensagem pra mim direito, vou fazer o quê? Entendeu? Ou seja, as consequências de ele não te mandar mensagem fazem você ter a oportunidade de marcar outras coisas. Ele tem que entender que não é porque ele tá afastado que tá tudo seguro. Porque a internet tá aí. E os homens espertos estão ali também na internet pra conquistá-la. Entendeu? Então, faça isso se quiser com aquele cara e testa, né? Se quiser com aquele cara, fique antenado, né? E agora, eu tenho outro nível, né? Pra pessoas que querem uma técnica mais avançada, pra fazer um cara correr atrás de você. Mas isso, algumas dessas técnicas devem ser usadas com cautela e saber usar da forma certa. Então, presta atenção na videoaula que eu vou te apresentar agora. Porque se você usar de forma errada, pode dar o efeito contrário. É uma técnica muito poderosa. Mas tem que ser usada de forma certa. Eu vou divulgar aqui agora, no link da descrição do vídeo, você vai clicar ali, pra ter acesso a um material meu, que com técnicas específicas que fazem um homem correr atrás de você e pedir você em namoro ou em casamento. Tá? São duas técnicas especiais que fazem um cara de imediato tomar essa atitude. Ou ele te pedir em namoro, ou ele corre atrás de você se ele tá ficando contigo, ou é um cara que tá distante de ti. Ok? Te espero ali dentro do material. Deixa o seu like pra ajudar no vídeo. Até o próximo vídeo, amanhã às 7 horas.